Tudo bem? Meu nome é Janaísa, Janaísa Viscardi. Eu sou uma pessoa, eu sou uma produtora de conteúdo, eu sou alguém que está no YouTube. Eu saí da Unicamp em 2012, depois de ter feito meu mestrado e meu doutorado aqui, na Unicamp também, com a professora de Viges, e eu volto só agora. Então, esse trabalho é um embrião de uma coisa que eu estou começando a fazer, e eu convido vocês, então, a conhecer. Já que a gente falou tanto do liberalismo, está aqui o universo egóico, liberal, individualista. Essa sou eu na internet, é assim que você vai me encontrar por lá. Como eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, essas são as minhas redes, eu estou no YouTube, o meu canal é no YouTube, Janaísa Viscardi, e eu também participo muito do Twitter, eu gosto muito de estar lá, acho que é uma rede muito divertida, apesar de todos os pesares. Esse meu trabalho, então, ele vem um pouco dessa minha atuação nas redes, da minha presença nas redes, a minha volta para a universidade é disso também, é de pensar o que é a minha prática lá no YouTube, conversando com as pessoas de uma maneira muito informal, e sem falar nome de autor importante, gente de não sei de qual lugar, e como é que eu volto para aqui dentro, e entendo o que aconteceu lá fora e o que continua acontecendo lá fora. E aí eu decidi fazer um projeto para falar, para entender como é o Bolsonaro no Twitter, e o que eu trago hoje é uma pequena parte do que é esse meu projeto de pós-doc, que chama Governar pelas Redes Sociais, as Práticas Discutivas do Jair Bolsonaro lá no Twitter. E aí eu estou interessada em entender quais são os temas que ele aborda lá dentro, o perfil dele hoje é um perfil de um ocupante do cargo à presidência, e eu uso o termo ocupante em uma referência, Angela Davis, que diz que ela não chama mais o Trump de presidente, ela chama ele de ocupante do cargo à presidência. E aí é uma referência à Angela Davis. Então, como é que ele atua lá dentro? Teve até uma manchete uma vez no jornal, dizendo que Bolsonaro continua em campanha, e ele já ocupava o cargo à presidência. Então, o que significa isso? Como é a presença dele no Twitter no período em que ele era candidato e hoje? É claro que a gente sabe que ele existe, essa figura e esses discursos estão sendo construídos há muito tempo. Mas no período de campanha, para a gente conseguir delimitar, e nos três primeiros meses de governo, o que ele está fazendo. E aí eu vou olhar para essas coisas para entender um pouco a mensagem, como é que ele está construindo essa persona política e essa mensagem, usando como referência o Silverstein e o Lampert, que tem um livro bem interessante que fala sobre esses discursos políticos, que se chama Creatures of Politics. E aí, quando você vai olhar esses tweets que têm a ver, eu queria delimitar para essa fala aqui. Então, você tem 69 tweets, desses 1.110 tweets que eu coletei nesses períodos que eu abordei, que eu estou falando para vocês, são 69 tweets apenas em que ele vai falar verdade, mentira ou fake news. Eu queria entender para essa conversa como é que ele está enquadrando essas três palavras dentro dos tweets que ele produz lá, nesse perfil que é o perfil de alguém que era um político, continua sendo, mas agora como ocupante desse cargo à presidência é oficial. E por que o Twitter? O Silverstein, nesse livro com o Lampert, eles vão falar muito sobre essa criação dessas figuras políticas que têm um quê de novela. A gente acompanha essas figuras políticas a partir do momento que elas são cada vez mais mediatizadas, num modelo mesmo, no novelesco. É como se fossem personagens, tem o mocinho, tem o bandido. A Letícia Cesarino vai falar disso também, uma pesquisadora da UFSC, que na campanha eleitoral era como se fôssemos todos um monte de, sei lá, estávamos todos torcendo, como se fosse uma campanha, como se fosse uma partida de futebol. A gente está torce a favor ou contra. E o Twitter é um lugar que traz um caráter de uma certa intimidade, porque parece que é mesmo aquela pessoa que está tweetando, e muitas vezes é, é o caso do Trump, por exemplo, e parece muito ser o caso do Bolsonaro, embora os filhos dele tenham uma agência muito significativa no que são as redes dele. Então, essa figura que está ali parece que é ele. Então, você está muito próximo daquela figura, e os políticos agora têm usado com muita regularidade esse lugar e esse espaço, e tem uma resposta que é muito imediata. E tem essa cara de novela mesmo. Você acompanha ali, essa coisa do furo jornalístico, o Bourdieu vai falar dessa busca pelo sensacional e pelo espetacular. Você faz isso, é a sua agência, não é mais só do jornalista. Porque ele responde na hora e você segue ele, ele é seu parceiro, amigão. Então, você está com ele ali, você está vendo o que ele está fazendo. E aí, para mostrar um pouco desse caráter novelês, que eu queria trazer para vocês, como é que o Bolsonaro fala do Haddad no Twitter? Desses 69 tweets, tem um tweet em que um Haddad vai ser chamado de Haddad pelo Bolsonaro. Para além disso, todos os termos, os referentes, a maneira de se referir ao Haddad, são essas que estão vendo aqui. Fantoche do Presidiário Corrupto, Marmita de Corrupto Preso, Fantoche de Corrupto Preso, Palmandado de Corrupto e Pai do Kit Gay. Agora, é claro que você tem que pensar que esses tweets, eles entram dentro de tweets que estão falando de verdade, mentira e fake news. E é claro que ele está falando que a mentira é sempre desse outro e nunca dele, só que ele está chamando esse outro de pai do Kit Gay. Então, o que a gente está chamando de mentira e de fake news quando a gente olha sobre o olhar de Bolsonaro no Twitter? Porque ele está falando que é fake news, mas ele está chamando o Haddad de pai do Kit Gay. Caso vocês não saibam, o Kit Gay é uma mentira, gente. Então, a minha pergunta é do que a gente fala quando a gente está falando de verdade, mentira e fake news? Desse total aí de tweets, a gente teve 31 tweets falando o termo verdade, 23 mentira e 15 fake news. E pode ser que essas coisas apareçam no mesmo tweet. No caso, a gente tem boa parte desses tweets, você tem, por exemplo, aqui, você vê que eu tenho 31 tweets falando a palavra verdade, 20 deles são nesse formato que eu estou chamando aqui de ataques. Ou seja, ele está falando alguma coisa, mas no meio do caminho ele vai falar das mentiras do PT, ou que a verdade está com ele e a mentira está com esse outro, que na maioria das vezes é o PT. E me interessava fazer esse enquadre, esse, para justamente a gente olhar sob essa perspectiva o que é que ele está construindo. A gente falou muito do que é aqui fake news e a gente falou do que é esse deslocamento. A fake news é esse lugar do deslocar para um outro. Você bate e volta, você reflete, você quer ir para um outro lugar. E Bolsonaro está fazendo o tempo todo isso no Twitter. Não é só ele, eu quero olhar para outros políticos também, mas nesse caso eu achei muito importante olhar para o que o Bolsonaro está fazendo, porque ele vive muito desses ataques. E como você vai ver aqui, ele está fazendo muito diretamente ataques a partidos políticos, majoritariamente ao PT, então ele vai falar PT ou Haddad ou Lula. Ele uma vez falou do PSDB lá no começo da campanha, mas desde o começo no Twitter ele está focado mesmo em falar do PT e muitas vezes falando de imprensa. Interessante olhar aqui que como ocupante do cargo das cinco vezes que ele falou das cinco vezes que ele falou de fake news, ele falou de imprensa. Diretamente. Então tem um lugar de um discurso que não é atacar individualmente só a imprensa, mas é de dizer quem é que tem a verdade. E é claro que você já sabe que a verdade quem tem é ele. Ele ou as pessoas que ele conhece. O Laykoff ele fez para os tweets do Trump essa taxonomia em que ele vai falar quais são as características do tweet do Trump que tem muito a ver com a maneira como o Bolsonaro se expressa também. Ou ele vai enquadrar uma conversa primeiro para fazer com que a mídia fale sobre aquela coisa, sei lá, Golden Shower. E aí todo mundo fala que ele perguntou do Golden Shower. Na verdade tem uma outra coisa aí que ele está tipo assim, está todo mundo falando de Golden Shower e sei lá o que está acontecendo por trás. Tem essa coisa de você desviar a atenção para questões mais concretas que estão acontecendo ou então atacar esse outro que é o que ele está fazendo e muito lá no Twitter. Então ele muda a direção da conversa e ele faz isso o tempo inteiro. E de testar também a reação pública é uma possibilidade, algo que foi visto lá para esses tweets do Trump. Então eu quero falar por exemplo de armas químicas. Então eu lanço uma coisinha lá. Lança lá a ideia. Você tem muita gente acompanhando. Essas pessoas vão te ver. Então tem, por exemplo, o caso da facada. Como é que ele fala de facada? E não é só ele. O Carlos Bolsonaro fazia a mesma coisa. Ele saiu do Twitter mas ele fazia igual. Toda vez que ele falava do assassinato, sabe como ele dizia? O referente para falar do Adélio Bispo quem o esfaqueou ele sempre usa ex-membro do PSOL como aqui em cima ou ele vai dizer militante de esquerda ou ele vai dizer ex-integrante do PSOL. Ele enquadra. É verdade, Adélio já foi do PSOL mas já faz mais acho que de cinco anos que ele saiu do PSOL. Mas ele enquadra da forma como interessa porque ele está construindo essa narrativa tentando falar olha, está vendo como a esquerda é mais ruim? Foram eles que tentaram me assassinar. E aí eu vou dar um exemplo da mentira que ele está falando que é o fiasco da grande mídia isso aqui é um vídeo de uma fala do Haddad e ele vai chamar o Haddad aqui de pai do kit gay e ele está falando que as mentiras só aumentarão até o fim. Ele mesmo nesse tweet está falando uma mentira. Não existe kit gay. só que quando você fala do Haddad com o pai do kit gay você já está mudando a conversa completamente porque você está você já está você está fazendo a pessoa olhar para o pai do kit gay você já não está mais fazendo ele olhar para qualquer outra coisa. E aí era um outro exemplo no caso de fake news por exemplo aqui ele já eleito ele vai diretamente num tweet da UOL ele lá e fala fake news só que isso aqui saiu no diário oficial. Ele de verdade ele escalou o militar para coordenar a parte de publicidade dele. E aí o que as pessoas vão justificar é não, não mas não é bem assim não é redes sociais é publicidade. E aí me interessa ele faz isso várias vezes a última coisa que eu vou dizer é o que ele está chamando de verdade que foi o que eu trouxe aqui. Tudo que não tem a ver com mentira é mentira do PT é a esquerda é o socialismo tudo que tem a ver com verdade é ele ele ou quem ou filho ou o Olavo de Carvalho. Então a verdade é segue a verdade e tem esse formato muito claro ele fala assim segue a verdade às vezes ele manda um tweet que é só assim mais verdades aí você vai ver um print dele ou então ele vai divulgar a live dele do Facebook aí ele fala sobre isso sobre aquilo sobre aquilo outro e outras verdades. Então tem esse lugar de uma verdade uma coisa meio etérea que você não sabe bem como é mas que ao fim e ao cabo como naquela coisa do Deltan que tudo direcionava para o Lula tudo dirige para ele tudo que é verdade 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 está ligado a ele e como esse por exemplo e aí eu acabei eu quero acabar só dizendo isso que a Cor fala que ela diz que as formas de referenciação elas acontecem em função de um querer dizer que é muito do que o Bono Alcionaro está fazendo quando ele se referencia a essas outras coisas ao falar de mentira e verdade usando esses recursos. Obrigada. Obrigada.